Bom dia, paraquê de bom dia! Seja bem-vindo a mais um dia de aventuras do Viagens do Roger. Olha que lugar surpreendente estamos em Sergipe. Mais um paraíso. Estamos na Lagoa Redonda, que é um distrito de Pirambu. Olha esse rio. Claro que eu ia subir, né, pessoal? Que lugar bonito, hein? E aqui vamos passar a noite, hein? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Reserva Biológica de Santa Isabel, proibido de tráfico de veículos, automotores. Que bonito, olha aqui! Restaurante, proibido de tráfico de veículos, automotores. Restaurante da Danilha. Caraca, olha aqui que é a Lagoa Redonda. Olha lá! Olha o rio na beira das dunas. Caraca, que lugar bonito! Gostou, Lolo? Caraca, que lugar bonito! Olha! É isso aqui, olha! Bom dia! E aí, Lolo? Gostou? Caraca! Olha que lugar bonito! Vamos pra lá? Vamos andar? Até tu tá andando, Rana! Bora, Rana! Vem, Rana! Corre, meu amor! Vem, Lolo! Vem, família! Vem, meninas! Ai, que bonito! Vem, gente! Vem, Mãe! Vem, filha! Mãe de Varzinho. É proibido trânsito de veículos nessa área. Vem, meu amor! Corre, pula! É a água, meu amoninho! Ai, ai. Que lugar bonito, hein? E aqui vamos passar a noite, hein? Vem, mano! Nesse paraíso. A cadeira dentro d'água, Oxi! Guarda-sol, cadeira Vamos lá, vamos andar para os quinta-cá Vamos, Hannah E a Hannah, como ela está feliz? Caiu Olha lá, mamãe Água salgada ou água docinha? Hanna, bora Hanna Vem, Hanna Vem, Hanna Vem, Hanna Vem, Hanna Que lugar lindo, hein Sobe, Lolo Sobe O que que tem aí em cima? Aqui, Lolo Tá aqui Tem rio aí? Vai lá ver Vê se tem algum rio aí, amor É só túneis É? É Claro que eu ia subir, né pessoal Eu sei que tem umas lagoas aqui Quente Caraca, olha Só dunas, dunas, dunas Muito quente a areia pessoal Olha O mar azulzinho Que mar bonito Olha Vou tentar Subir aqui em cima Muito quente Agora vou ter que descer correndo Me preparar Pra não queimar o pé Muito quente Tem que ser na carreira Você é doido? Preparado, Hanna? Ai, meu pé Ai, amor Não tô aguentando Ai Ai Água 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 Como eu sou curioso, pessoal Vou dar uma voltinha Pra cá Pra saber o que que tem Depois daquela curva Elas tem mais dunas Tem aquelas lagoas grandonas Vamos lá Tá Hanna, ó Pensa, cachorro Que tá Ó, helicóptero Helicóptero Bora lá Tá ganhando Ó, meu amor Vamos ver o que que tem Olha que lugar bonito Pra tirar foto Bora, Hanna Vem, Hanna Nada Força, meu amor Vem, meu biquinho Vem, meu biquinho Vem, meu biquinho Vem, que não tá no pé Essa é a aventureira, hein Hanna Aventureira Olha que lugar bonito Pra tirar foto Olha O rio vai beirando as dunas Que massa Caramba Me surpreendeu, hein Pessoal Boa tarde pra vocês Depois que o Roger Foi lá Lá longe Buscar marmita Pra gente comer Porque não tinha como cozinhar aqui Né Porque a gente não tinha Pra cozinhar Andei, hein Andou, andou, andou A gente comeu Lolo Nem quis almoçar mais Porque ela tinha comido Coisa com tol, chocolate E ela não quis almoçar E ficamos aqui assistindo Um pouco de série Que a gente tinha baixado, né E agora a gente vai lá Desbravar a praia Né, Lolo? É Fala, a gente vai desbravar a praia Gente Gente E a gente não foi antes? Gente Gente Ó Ó Ó Pada Gente, olha lá Batei mamãe Que isso, gente Olha lá Olha lá Olha lá Vai, Lolo, vai Chega 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 Oxi Lolo Vamos procurar Vamos achar a praia Eu acho que dá pra ir caminhando pela água A minha teoria Se a gente for caminhando pela água A Como fala A água vai desbocar Ou não Ou não Acho que não Eu acho que não Porque a água tá virando pra quino pra lá Vamos tentar chegar na praia por aqui Bora, Rana Ó Rana Aventureira Bora Fala Vamos lá Tem uma estradinha aqui A moça falou E aqui é uma reserva ambiental Cheio de cajueiros Vamos ver se a praia é bonita Partiu praia A moça falou que o caminho é por aqui Tem uma estradinha Ah, já achei As duas parecem irmão Nem parecem mãe e filha Cara, que bonito Tem uma estrada aqui Pra chegar na praia 10 minutinhos caminhando Isso aqui é tudo pé de caju Um monte de cajueiro Que doido Coco Olha Vamos lá Caraca, olha Os pés de coqueiro espaços Tudo seco, olha Um monte de pé de caju Possivelmente aqui antigamente Deveria ser uma fazenda Daí virou uma área ambiental Santa Isabel Imagina quanto que começa a dar caju Que bonito Olha Sabe o que parece aqui, amor? Parece Pratigi Isso que eu pensei Tá parecendo um pouquinho a praia de Pratigi Será que o mar é azulzinho Igual de Estamos perto de Alagoas Será que o mar é azulzinho? Tá chegando ali, pessoal Quase chegando Amor Cara de Pratigi, não é? Bem parecido Caraca, a distância pra chegar Os coqueiro Uma praia paradisíaca Como fala assim Uma praia longe de tudo E tem até uma barraquinha ali E pelo jeito que tem um monte de ninho de tartaruga, ó Você vê aquelas marcações? É tudo de tartaruga É aquelas estacas Estacas? Vai ver só que eu chego na praia Caramba, estamos quase chegando Cabana do Saci Uma cabana Cabana de praia do Saci Pererê E só vem a noite chegando, pessoal Aqui, amor, tá vendo, ó? Aqui pra você ver Aqui tem ninho de tartaruga Aqui tem ninho de tartaruga a marcação, ó Aqui tem ninho de tartaruga Estou me sentindo meia Meia mole Também é o sol que tá Olha isso aqui, pessoal Parece um deserto Cê é doido Imagina a pessoa se perder por aqui Vai viver de coco Olha isso Olha Tem que ter um cavalo lá Cê é doido Lá na praia Tem um cavalo Amor Um desertão, hein? Vamos chegar na praia, pessoal Vamos ver qual que é a pegada da praia Eu acreditava que seriam umas praias Praia dizia Aqueles mar calminho Mas não, ó É o mar normal Mas dá pra tomar banho Mas agora tá muito forte E eu não gosto muito de tomar banho Praia que não tem salva-vista Porque eu não sei nadar muito bem Se acontecer alguma merda Eu fico Só pra não dizer que eu não molhei o pé no mar Vem a ondas até mim Caraca, pessoal Que brisa aqui, hein? Olha Nada, 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 nada Nada, nada A cara de pratijão Tem um universo paralelo, hein? Olha o tanto de marcação de tartaruga Um monte, um monte, um monte, um monte Bonito, né? Caraca, pessoal Não tem nada na praia Rapaz, é normal, né, vida? Eu achava que aquele rachim desaguai na praia Mas nada Mas tá bom Vamos voltar pra Kombi E vamos passar a noite aqui, né, vida? Amanhã a gente vai pra divisa Vai pra última cidade Sergipe, que é Brejo Grande Beleza, Lolo? Daí a gente já vai fechar também todo o estado Todo o litoral de Sergipe E logo mais Daqui uns dois episódios Possivelmente tá em Alagoas O que? É raço de carro Bora lá Amor Achei um boneco de voodoo Nossa, que bizarro Que doido Olha Não pega não É um boneco de voodoo É um boneco de voodoo Rana Ah, ah, ah Vai pra lá, Rana Você é doido É um boneco de voodoo, não é? Rana, o que é essa aqui? Hã? Olha aqui Você é doido Não, só quero ver A mão é feita do que? É um bicho Nossa É pele seca Hã? É pele de algum bicho Isso aqui, ó Derruba essa vez Não Você é doido Olha que doideira Voltamos pra Kombi, pessoal Você vai escapar, amor Aí voltamos pra Kombi Vamos fazer o que? A gente achou o que, amor? Mostra aí Achou o coco Vamos tentar abrir o coco Vamos ver se tem coco seco Então, gente Será que Esse coco vai prestar? Hoje tá aqui, ó Cascando o coco, né, amor? Cascando o coco Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que, quando a gente for lugar assim A gente tem que levar o facão já Rana, dá licença aí, Rana E tem que afiar o facão também É O facão Acho que tem coco Rana Hum? E eu acho que tem coco Deve ter até a maçã Lembra a maçã do coco? Uhum Esse facão aí tá cego, hein? Tá Olha aí, Rana Fica afiar esse facão E aí, amor? Sai ou não sai esse coco? Mais demorado de abrir, né? Acho que vai dar bom, hein? Vai, Rani Ó Lobô 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 gosta de coco, né, filha? Cuidado com o dedo Esse facão Esse facão mais cego aí Deu bom, hein? Falta com bastante água Deixa eu limpar ele aqui agora Hum Deixa eu passar água nele E aí E aí E aí Você tem coco aí? Tá 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 podre, né? Tá não, Roti Tá não O coco não tá com cheiro de ruim, não, hein? Tá bom Delícia Então tá Não é, pessoal? Deu bom Hum Ó Aí Depois daquela pré Que a gente foi lá Em Serra Grande Lembra? Que a gente comia aquele coco A gente foi aprender A gostar de coco, né? Nunca vi baiano Que a gente gosta de coco E não gostava, né? Lolo Tá gostoso? Hum E não tá aquele coco Muito duro, né? Tá bom É isso aí, gente, ó Hum A Rana quer A Rana quer Lola, pra ela A Rana gosta Só tá quente, né? Hum Olha, gente, ó Que a Rana Pode colocar na geladeira Com a geladinha E olha E olha o canto de coco Que saiu, tá Saiu daqui É um coco grande, não foi? Sim Sabe quantas calculas de coco aqui? Cada coco Cinco conto? Sério? Aqui, Sergi, cada coco Você é doido? Hum Hum Vou perguntar na feira Cinco reais um coco Tá mole Olha aqui, Roger Tá mole É assim mesmo Pra comer Tá bom? Come Gabriela Linda Então, pessoal Já caiu a noite A combina tá aqui atrás Olha o que tá aqui, gente A Lolo acabou de achar A Lolo tá com a lanterna de cabeça E a gente vai dar uma voltinha aqui Pra ver se acha um wi-fi Pra baixar um filme Porque aqui é um breu Um breu Um breu Tem nada Nenhuma iluminação Totalmente escuro E não tem wi-fi E não pega o sinal de celular Vamos lá dar uma voltinha aqui A Lolozinha tá ali A Clariana é Lolo Olha quem tá aqui, ó A Raninha tá ali Vamos lá Próximo episódio Possivelmente Nós vamos para Brejo Grande Talvez dormimos em Brejo Grande Ou A gente já chega em Agosto Vamos ver Tudo depende Pessoal Andamos lá em cima Pra ver se a gente achava o wi-fi, né, Vida? Uma tomada Alguma coisa Aqui tá um breu Tá um breu Tem até o fogo do inverno Tem até o fogo do inverno lá, ó Não sei se você consegue ver o fogo do inverno O fogo do inverno? É, pra não falar outra coisa E o negócio é a gente voltar pra Kombi Tomar um cafezinho, né, Vida? E dormir cedo Pra acordar cedo Não tem internet Não tem internet Não pega celular Não tem wi-fi Não tem tomada Tem nada aqui Vai, faz parte Oi Oi O que é isso ali? O que é? É fogo Fogo De volta ao nosso breu Caraca, olha aqui, pessoal E aqui é o breu que a gente vai dormir O breu que roda pra nos empiar Mas é bonito lugar, né? Isso é feio à noite Dá pra ver as estrelas O céu O mar Os cavalos Tem até cavalo aqui, ó Agora sim, pessoal Fui